Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, trazendo aí reflexões importantes e mais importantes ainda é você colocar isso em prática e depois dar o seu depoimento para a gente saber o que é que você está achando exatamente de estar não só ouvindo, mas vendo se isso faz sentido na prática para você, ok? E lembre de curtir a sacada se você gostou, assinar o nosso canal para que você possa estar recebendo esses conteúdos de qualidade diariamente. A sacada quântica de hoje é a seguinte, é um tema que eu venho falando muito porque eu recebo muitos e-mails, muitas pessoas nas mídias sociais trazendo uma lógica de vitimização e isso é importante ser superado, tá? Então a reflexão é em cima disso hoje. A vitimização é uma mentira contada a você mesmo pelo seu eu inferior. Cabe a você continuar acreditando em mentiras ou contar uma história nova para você? Então gente, quando você está num sentimento de baixa autoestima, né? Ou seja, se colocando para baixo, quando você está se colocando numa situação de coitado, de coitada, né? É como se você estivesse numa situação sem solução, né? E que tem sempre um algoz, tem sempre um culpado, tem sempre alguém responsável pelo seu estado, entendeu? E aí quando a gente coloca a solução fora da gente, a gente está colocando uma situação de insolubilidade, ou seja, aquilo não tem solução, porque se para ser resolvido tem que ser fora, você vai depender de alguém mudar fora e de alguém mudar fora é muito complicado. Eu não sei se você já tentou mudar alguém como é uma coisa complicada. Ou seja, a mudança tem que partir de você, né? O que a gente chama de eu inferior é exatamente aquelas memórias negativas, é aquela coisa que a gente fica ruminando, negatividade, experiências negativas, situações traumáticas, que nós praticamente nos aprisionamos. Todos nós temos experiências a serem superadas, temos desafios. Todo mundo, né? Quem está aqui nesse planeta tem desafios, uns maiores, outros menores, enfim. Isso, o desafio, ele nunca vem de forma que você não possa superá-lo. Ou seja, tudo nos é dado na medida da nossa capacidade de superação. Então, quando você tiver essa clareza, isso já vai te ajudar a você relaxar. Relaxar no sentido de dizer, olha, se esse desafio está aparecendo na minha vida, primeiro, eu tenho uma responsabilidade nesse desafio. Ele tem a ver com o meu estado vibracional, ele tem a ver com a forma como eu estou vivendo, o meu estilo de vida, a forma predominante que eu penso. E, por outro lado, se esse desafio está aparecendo na minha vida, é porque eu tenho condições de superá-lo. E aí, com isso, você vai parar de olhar para o problema e você vai buscar soluções. E aí é onde está a chave. O salto quântico que eu ensino no meu curso online, de um salto quântico na mente, é exatamente entregando ferramentas para que as pessoas saiam do estado de vítima, do estado de queixa, do estado de reclamação que a neurociência está fazendo, são estados viciantes, que viciam o seu cérebro e tiram o seu poder de solução. Então, o objetivo é que você se empudere e que você solucionize-se, ou seja, busque soluções ao invés de estar focado em problemas, tá bom? Então, faça isso aí e depois você me conta sobre a sua experiência. Se gostou, curte aí, assina, se inscreva no nosso canal para estar recebendo esses conteúdos diários. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau! Olá, tudo bem? Eu tenho um aviso especial para você. É o seguinte, se você quer saber como despertar o seu potencial natural de autocura e de transformação do seu corpo e da sua mente, é só você clicar no link que tem aí no vídeo ou na descrição do vídeo abaixo que você vai poder baixar gratuitamente esse presente especial que eu reservei para você, ok?